E aí E aí pessoal cheguei com mais um vídeo pokémon tcg dessa vez eu vou fazer um vídeo sobre a minha coleção volta é minha coleção atualizada já que eu abri a box de pokémon sunimum de sol e lua em português eu vou mostrar como que tá minha coleção agora com os pokémon jaloula também tá e antes disso eu tenho um aviso importante muito importante para dar para vocês é sobre o o especial de dois mil inscritos a gente nesse momento eu acho que o canal tá com dois mil e quarenta e pouco negócio assim então claro a gente vai fazer um especial a gente vai fazer uma live eu vou deixar todas as informações aqui na no vídeo uma live na quarta-feira não sei que dia mas vai ter escrito dia aí na tela as sete horas da noite tá até as 10 da noite quem vai fazer mas o daniel vai estar jogando sozinho mas a gente eu e o joguinho vamos estar do lado dele então mas é o daniel sozinho que vai jogar ea gente só vai ficar comentando do lado e além disso claro já que nosso canal começou com o pokémon tcg eu vou estar distribuindo códigos online durante a live então vão lá e vejam onde que vocês podem ver essa live no youtube provavelmente a gente vai fazer o a live ao mesmo tempo no suíte no tweet no tweet vocês podem ver o nosso tweet na descrição do vídeo vai ter também na descrição do vídeo lá no no dia na no youtube então no tweet que é um site especializado para lives vocês podem ir lá ver e provavelmente a gente vai estar no mesmo tempo live no youtube então vocês podem ir lá ver sete horas horas da noite na quarta-feira tá no dia que estiver mostrando aí no vídeo que mais e deixa eu ver deixa eu ver eu esqueci o que que eu preciso falar se eu preciso precisar falar de alguma coisa então muito obrigado a todos os dois mil inscritos é agradeço demais a vocês vocês realmente fizeram sem assim vocês o canal não não seria nada porque teria zero se quiser inscritos então tudo bem então então vamos continuar né o vídeo da coleção eu vou mostrar aqui rapidinho essa aqui que dá uma para mostrar deitadinho e tem os o que mãos já atualizados bom então apareçam lá eu vou estar distribuindo códigos online ao mesmo tempo que a gente vai estar lá jogando tá aqui já tá atualizado com as formas de alola dos do ratatá e do hatcate chegar mais pertinho esse arbok é bem antigo eu acho que se pica show é disso do sony moon eu acho que eu acho que eu acho que eu não tinha tirado ainda o o diglet e o diglet e o diglet e o diálogo o miau também e ver se foi o o perstand também que eu acho muito feio eu acho perstando diálogo muito feio Mas né Ele tem cara de traquinas Mas tudo bem Aí Então por favor apareçam na nossa live Deem apoio ao canal Porque fazemos tudo para o bem de vocês Yeah Então Tá aí Eu não gosto das cartas Que tem essa arte simples É do Ken Sugimori normalmente Nada contra o Ken Sugimori Mas no TCG eu não gosto muito O Grimer de Alola O Muk de Alola também Porque fica uma coisa meio simples Eu não tenho Haunter O Gengar Tentar passar um pouquinho mais rápido Porque eu acho que minha bateria tá meio fraca Então É né Aí E o jogo Que jogos que a gente vai jogar Eu não tenho ideia Porque o Daniel tá escondendo De mim e do Dioguinho Nem eu e o Dioguinho sabemos qual jogo que ele vai jogar Eu gosto desse Omastar Eu não tenho Kabuto Eu acho Nem Kabuto nem Kabutops Então nem eu e o Dioguinho sabemos que jogo a gente vai ver O Daniel vai jogar Então é Vai ser uma surpresa pra todos nós Então se tudo der certo Eu não tenho Bay Leaf também Se tudo der certo Quarta-feira Sete horas da noite A live Especial de dois mil inscritos Com distribuição de códigos online Porque eu tenho Uma pilha de códigos online aqui na minha casa Então eu tenho que dar né Eu não sei que pokémon Eu acho que é Pichu Que eu não tenho aqui É Pichu Então é Essa pasta tá acabando Esse Sudowooda é muito feliz Eu gosto desse Jumpluff Esse Umbreon do Da caixa promocional lá do Sylveon Que vem a figura do A estatuazinha do A miniatura do Sylveon E essa pasta acabou Deixa eu ir pra próxima Essa pasta tava começando a A migrar ela pra um outro fichário novo Então metade dela tá pra fora Essa pasta tá meio destruidinha Então Eu gosto muito desse Shuckle Então Além da live Vocês já devem saber que nosso canal tá fazendo Gameplays As gameplays no momento é do Pokémon HeartGold E do Zelda Ocarina of Time Então Apoiem Essas gameplays Assistam Curtam Compartilhem E façam tudo O que é possível Menos dar deslikes Então Apoiem bastante Eu não Ah tem o Hotmail Top Sim Eu não tenho o Smoochum Aí Então assistam lá Os episódios tão bem legais A gente tá se divertindo bastante De fazer esses episódios Tá Esse Suicune é muito bonito A gente tá se divertindo muito Fazendo esses episódios A gente não vê como se fosse uma obrigação Assim A gente Realmente faz por diversão Então por favor Apoiem As gameplays Assistam bastante Mostrem pros seus amigos Mostrem pros seus pais É Melhor não mostrar pros seus pais Porque a gente fala umas coisas meio Idiotas Mas tudo bem Então tá Acho que é a última página Desse fichário Porque o resto é Eu deixei Ele vago Ali atrás tem um pouco do Da mini coleção lá do Do Tinhaco e do Tinh Magma Que eu não consegui Completar Tá aí Pra vocês verem Eu deixei nessa pasta aqui E Tá E aqui tem a listinha das cartas Agora pro próximo fichário Que é um fichário novo Deixa eu pegar Aqui O fichário vai ser um pouco mais difícil De mostrar Acho que eu vou ter que mostrar de cima Então deixa eu Mostrar um pouquinho Tem uma garrafinha aqui Deixa eu mostrar por cima Então tá aí Deixa eu trazer mais pra cá Ops Tão mexendo tudo aqui Meu Deus Tá desmoronando tudo Aí Esse Gardevoir é muito bonito Eu gosto muito dele Dela Sei lá É muito estranho Imaginar um Gardevoir a macho Mas Tá bem, né Falta alguém Que eu não lembro Quem é aqui Se você souber Fala aqui nos comentários Porque eu não lembro Que Pokémon é aquele Que tá faltando Eu gosto desse Plus Low e do Mino Que eles tão combinando O Plus Low tá aqui atrás O Mino E aqui é a vista do Mino Um Plus Low na frente Deixa eu mudar a luz aqui Deixa eu colocar a luzinha pra cá Tirando um pouco do reflexo Tá difícil Tá Eu gosto desse Wailord Algumas artes Realmente vai ser difícil De eu substituir Porque o Hamish Gosto muito A não ser que tenha uma arte Que supere Mas é Esse Zangos é da coleção Do Team Aqua E Team Magma Esse Zangos é da coleção Eu não tenho a Norich O Arnaldo eu tenho O Arnaldo O Arnaldo Esse Phil é muito feliz Metagross é bem bonito Aí os lendários Começam agora Aqui Eu não tenho Grothal Por incrível que pareça Eu não tenho Grothal ainda Nem é um bocão difícil de achar Mas eu não tenho E tá acabando Essa pasta Eu não tenho Bando Porque Nenhum Nenhuma coleção Tá lançando Mas os Os bebês Então Recente Não existe Carta do Bando A pré-evolução Do Rosélia E essa pasta Acabou Tentei ir pra outra pasta Deixa eu fechar Essa pasta Tem o resto Da quarta geração A quinta E a sexta A quinta A sexta E a sétima geração Então tem mais Quantidade de gerações Deixa eu ver aqui Tá até pesadinha Fiz esse Zangos Muito feliz Eu não lembro Que pokémon São esses Que eu não tenho Coloquem nos comentários Também Aqui também Eu não lembro Quem é Algumas cartas Eu tive que comprar Na internet Por exemplo Esse Mantillax Tive que comprar Porque não existe Recente Eu não tenho Ripaldon Porque Surpreendentemente Porque lançou Trocentos Ripaldon Ultimamente Eu não lembro Que pokémon Eu acho que é Mantaiki Eu acho Mas eu não lembro E as evoluções Da quarta geração Que eu gosto Bastante Desses pokémons Que são evoluções Gosto bastante Desse Froslass E vai acabar Agora No Arceus Agora com essa Quinta geração Que eu tenho A completa A quinta geração É uma das únicas Eu acho que é a única Que eu tenho Completa Os macacos Desgraçados Não Não me relembre Dos macacos Esses macacos Elementais Aí A cara De saudina Tá meio Duim Tu gosta de arte Com massinha Assim Acho engraçadinho Se também O olipide Tá tentando fugir Da gente Não vou deixar Esse crocodilo Foi um dos primeiros Olofiles Que eu consegui Acho que eu já falei Isso antes O primeiro Olofile Que eu consegui Depois que eu voltei A colecionar Pokémon Desde que eu era Criança Então é Eu acho esse Arceops Muito bonito O fundo dele Muito brilhante Tá Se sentindo Com pouco brilho Olha só Pouco brilho O pesadelo Do Dioguinho A quinta geração Acho que é a única Que eu tenho completa Porque Foi na geração Que eu voltei A colecionar Então É o que não faltava Pokémon Da quinta geração Segou o Ler Que eu acho Muito bonita A arte Acho que foi A última A carta Que eu precisava Para De o Nova Agora vai começar Sexta geração Com o Chespin Com o Chespin Aí estão as iniciais Falta o Green Ninja Não tenho Green Ninja Ainda Acho que é um dos únicos Que eu não tenho Da sexta geração De Kalos Olha o Vivi É um do Brasil Eu gosto bastante Da sexta geração Acho que ele É um dos meus favoritos Da sexta geração Quanto aos pokémons Esse Dedene é muito feliz Acho que a sexta geração Está quase Compreta Também Só falta o Green Ninja O Volcanion O Rupa E o Volcanion Só faltam os três E aqui começa a sétima geração Uhul O Jalola O Rowlet O favorito O favorito de muita gente Atrás do Depois do Dark Tricks Não é o Cutie Fly É só o que é transparente Ainda não tenho O Deciduei Eu tinha esquecido o nome dele Deciduei O Robin Hood Tirando ele Eu tenho todos os iniciais Eu não tenho Tu Cannon Não tenho Ganshoes Eu não tenho Vicka Vault Eu não sei Quem é ali Falta o Ribomb Que é a evolução Do Cutie Fly O Toxapex Tá acabando Tá acabando Eu não tenho O Lurantes Que eu acho que Eu só tenho GX Na primeira coleção De Saimun Eu não tenho Shinotic Revolução do Morlo Tzarina Eu não tenho Que é um holofoio A Simian Eu não tenho O Oranguru Também Que é um desses dois Aqui Eu não lembro Se vem antes ou depois Sandgast Balossende Pukumuku Que eu acho muito feliz O Pukumuku é muito feliz Ops Quase caiu Uma coisa Togedemaru E Para os lendários Só tenho Cosmog E Cosmoy Não tenho Lunala Acho que é só o Galeo Lunala Não tenho Acho que são os únicos Lendários Que tinha nessa coleção Mas é Então é isso Aqui tem a lista Que eu anoto Todos os pokémons Que eu preciso Que eu já tenho Quer dizer Então é isso Eu acho que é a primeira vez Vocês estão vendo isso É a lista que eu mantenho Eu dou um tiquezinho Em cada pokémon que eu tenho E os que eu não tenho Eu Eu não dou Lógico Então eu tenho De cada geração Todos os pokémons Todos os pokémons Para eu ter controle Se eu tenho ou não Então não falta muito Na verdade Para minha coleção Falta pouquinho São só alguns gatos pingados Tira das Sétima geração Que eu acabo de lançar Mas só faltam os gatos pingados Então é isso Minha coleção Como ela está agora Deixar algumas coisas aqui Então não se esqueçam Da live Quarta-feira Se eu esqueci De alguma informação Que eu tenho quase certeza Que eu esqueci Vai aparecer aqui Na tela do vídeo Todas as informações Então fiquem Fiquem espertos E tem um episódio De Pokémon TSG Que vai sair também Que eu vou abrir Uns 4 boosters Da nova coleção De Sangimun Então fiquem atentos A isso Tá bom Então até a próxima Pessoal Obrigado pelos 2 mil inscritos Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho